E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Essa videoaula, galera, é especial porque eu vou passar para você dicas e estratégias que somente se você pagasse uma mentoria, se você pagasse um valor para alguém te ensinar, você aprenderia. E eu vou te ensinar isso de graça aqui nesse vídeo. Então, já se inscreve no canal, deixe o seu comentário e segue o vídeo aí que eu vou te mostrar a estratégia de graça, ok? Então, vamos lá. Mostrando primeiramente a minha tela aqui. Bom, isso aqui é o Google Analytics. Existem 674 pessoas do meu site agora, nesse momento. O que isso significa? Significa que são pessoas reais acessando o meu site e lá dentro eu estou ganhando um dinheiro. Então, apenas para mostrar para vocês aqui no cantinho, também vou mostrar isso aqui porque é importante, ó. Eu estou falando com vocês das 10 horas de um domingo, 15 de agosto. É domingo, galera. É um final de semana aí, né? Então, vamos lá. Tem outro Analytics aqui com mais de 109 pessoas. Vou te mostrar outra informação valiosa aqui. Essas pessoas estão vindo de um lugar. Elas não estão vindo do nada, né? É uma fonte de tráfego aqui. Olha aqui. A origem de tráfego dessa galerinha é do Facebook. Eu vou mostrar para vocês como essa galera vem do Facebook. Outra coisa. 96% dos acessos nesse blog é do celular. Ok? Então, vamos lá. Vamos jogar esse carinha aqui para o lado. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o Google AdSense. Nos últimos... Eu vou mostrar para vocês que com essa página em questão, com esse blog em questão, está dando para fazer um saque de mil dólares a média mensal, né? Mil dólares. O dólar hoje está cinco reais. Então, nós estamos falando de cinco ou seis mil reais aí, os sacos. Aqui, ó. Mil e seiscentos dólares. Agosto de 2020. Quinhentos dólares de julho. Mil e cem em agosto. Setembro, novecentos. Outubro, quatrocentos. Nem sempre vai lá em cima, mas a média é sempre... Se for tirar uma média de tudo, a média é mil, né? É porque aqui, ó. Já tem quase o dobro, dois mil, né? Seiscentos. Mil e oitocentos. Mil e cinquenta e oito. Mil e quinhentos. Mil. Aqui a gente já está no ano 2021, né? Seiscentos, seiscentos. Mil. É uma técnica consistente e que funciona. Só precisa ficar fazendo, fazendo, fazendo. Pergunta. Corta aqui para mim. Pergunta. Cinco mil reais. Faria diferença para você? Para pagar o aluguel? Para pagar suas contas? Para comprar um carro? Enfim, é um dinheiro bom, né? Um dinheiro bom que, cara... Que empresa hoje paga cinco mil reais? Eu não sei exatamente, mas eu acho que dá três salários mínimos, né? Para criar blog, fanpage, coisas gratuitas que a gente tem e pode fazer isso pós-horário. Você não precisa largar teu emprego atual, nem pedir demissão para o seu chefe lá para fazer isso aqui. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui na tela. Bom, aqui, agora que eu vou revelar a estratégia para você. Primeiramente, esse tráfego, vocês viram que vem do Facebook. Então, está aqui o Facebook. Eu vou ocultar algumas coisas aqui porque são dados sensíveis, tá? Eu não posso mostrar dados de outras pessoas para vocês. Isso já está virando lei aí. Então, quando você clica aqui no menu, ó... Menu, aqui do lado direito no topo, ó... Eu já indico para você criar uma página e um grupo. Tá bom? Só que as pessoas se frustram com o Facebook porque fazem errado. Elas criam uma página de qualquer jeito, com o nome de qualquer coisa, e criam coisas sem sentido, e não tem uma estratégia, uma base para seguir. Agora eu vou mostrar o poder de você ter uma página e um grupo, e por que isso gera um dinheiro tão bom na AdSense. Eu também vou mostrar como pega o artigo e coloca na fanpage. Esse processo eu vou mostrar para vocês, tá? Fica aí no vídeo. Olha aqui. Essa é uma fanpage de pets, ó. Chama-se Bicho Extraordinário. Então, está aqui, ó. Bicho Extraordinário. E aqui eu tenho um artigo, ok? Então, um artigo que teve 1 milhão e 300 mil pessoas alcançadas. O Facebook está me dando 1 milhão de pessoas alcançadas no artigo, galera. Olha aqui. Foram 2.400 compartilhamentos. O Facebook está me dando 2.400.000 de engajamento aqui, nesse outro post. Perceba uma coisa. Vai analisando os posts. Cara, ganhar dinheiro falando de pets. Espero que você não seja preconceituoso. Mas, mano, dá para ganhar dinheiro falando de pets. Ganhar dinheiro falando de animais. É isso mesmo, cara. Vai vendo aí. 500 mil pessoas alcançadas aqui. Esse outro post, 500 mil. Eu estou mostrando os posts que... Esses posts aqui, individualmente, cada um deles gerou uma média de 30 a 100 dólares. Tá? Cada um desses posts gerou de 30 a 100 dólares. Nem todos foram postados no mesmo dia. Então, essa mais ou menos foi a média com esse engajamento aqui. Por quê? Quando as pessoas clicam nesse artigo aqui, ela vai para um blog. É aqui que você começa a ganhar dinheiro. Por quê? Porque existe o programa do AdSense aqui. Então, eu tenho um bloco de anúncio aqui. Eu tenho um bloco de anúncio aqui. Aqui. Dentro do artigo, eu tenho mais dois. Eu tenho esse âncora aqui, ó. Que fica fixo. Vou até minimizar ele aqui, que ele é meio chatinho. Descendo o artigo, eu ainda tenho outros meios de monetização. A pessoa precisa clicar em ler mais aqui, ó. Vai ter mais artigos. Essa é a estratégia. Agora, você deve ter percebido uma coisa. Os meus artigos, eles são de comunidade. Isso quer dizer que eu faço artigos que envolvam as pessoas. Olha aqui. Cão de abrigo sem personalidade. Finalmente sorri quando encontro o seu dono. Você vendo esse artigo, não é comovente? Não é legal? Não é lindo? Não é sensível? As pessoas tendem a gostar desse tipo de conteúdo. Se você trabalhar da forma correta no Facebook, em nichos de comunidade, a tendência é você ter resultado com isso. Tiago, preciso trabalhar somente com pet? Resposta? Não. Deixa eu abrir aqui um bloquinho de notas, porque eu vou escrever para vocês aqui, ó. Uns nichos que eu recomendaria você trabalhar dentro do Facebook para ter resultados tão bons quanto esse, sem necessariamente ser pets. Mas eu vou anotar aqui, pets como número um. Então você pode falar de natureza, viagens, tecnologia, esporte, casa e jardim. Páginas de humor, páginas de curiosidade. Deixa eu ver se eu lembro. Você pode falar de estudantes, desde que seja humor, né? Você pode colocar isso aí. Então, cara, você gosta de pets. Impossível. 98% das pessoas aí gostam de animais. Mesmo que não queira ter um bichinho, você gosta dos bichinhos. Concordo? Você gosta de natureza? Você gosta de viagem? Você gosta de tecnologia? Esporte? Se a sua resposta é sim, 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 sim para tudo, cara, as outras pessoas pensam da mesma forma. Se você consegue conectar esses nichos a humor ainda, curiosidade, expressar valor nesse tipo de conteúdo, as pessoas vão clicar em você. E você vai ter o AdSense lá dentro e você vai ganhar dinheiro. Sim, está na boca do Gol. É uma estratégia que eu faço desde 2012. Fazem só nove anos e funciona até hoje. Tá? Tiago, dá para começar tudo isso sem gastar? Ah, cara. Então, eu indico para vocês aqui uma ferramenta chamada blogger.com. Então, tem o AdSense, ok, você vai acessar aqui o google.com.br barra AdSense, vai clicar em primeiro espaço, vai descobrir que você precisa de um blog, precisa de um site. Eu indico para você aqui, ó, blogger.com. Então, aqui no blogger.com, você pode criar um blog em menos de um minuto. Eu cronometrei, tá? Eu cronometrei, eu fiz um blog em menos de um minuto. Então, gmail, cadastrei, entrei, escolhi o tema aqui do lado esquerdo, criei o meu artigo e cliquei em visualizar. Mano, ficou da hora. Só que esse aqui é um artigo, é um site que não tem AdSense. Mas eu copiaria esse domínio aqui, ó. O blogspot também me dá o domínio. E também me dá a hospedagem, né? Porque isso aqui é um conteúdo hospedado. Eu copio isso aqui, dentro do programa de AdSense, eu coloco ele aqui para ser aprovado. Mas existem regras para você ser aprovado, tá? Agora, pessoal, eu digo para vocês, mais uma vez, não tenha preconceito. Cara, falar de pets ganha dinheiro, falar de gatos ganha dinheiro, falar de ficar fazendo piadinha na internet e ganhar dinheiro, meu, você vai ganhar dinheiro sim, desde que você aplique a estratégia correta, ok? Deixa eu abrir para vocês aqui minhas fanpages, tá? Então, aqui eu venho aqui do lado esquerdo em páginas, no Facebook. Ó, tem página aqui, essa bicha extraordinária já mostrei, mundão espetacular, grávidas, estudando depressão, símbolo de saúde, sabiá, cabelos, gatos, natureza. Vou mostrar só essas aqui. Quando eu crio uma página no Facebook, eu crio com o nome do meu nicho. Já é uma dica fundamental aí para você ter sucesso. Quando você conecta a sua página, o seu conteúdo, com o nicho que você está falando, porque precisa ter um trabalho no Facebook. Você não vai simplesmente abrir uma página e ficar colocando link de site e acha que o Mark Zuckerberg vai permitir isso. O Mark Zuckerberg quer que as pessoas fiquem dentro do Facebook e não fora dele. Então, o engajamento de links de blog tendem a ser menores que links dentro da própria página. Quando eu desço aqui, você vai ver que tem muitos posts dentro da própria página. Inclusive, essa é uma página saudável, porque olha só, nos últimos 28 dias teve 7 milhões de pessoas alcançadas aqui nessa página. Por quê? Olha, tem um post dentro da página, aqui é muito bom, aqui, nem sempre eu posto artigos, eu faço um trabalho saudável dentro da página para crescer ela, criar audiência que goste desse conteúdo e depois coloco o link do blog para elas entrarem lá. Outro de natureza aqui, esse daqui está um pouquinho menor, mas, mano, 500 mil, mano. É um número absurdo. Só essa publicação aqui teve 9 milhões de pessoas alcançadas. Então, o trabalho está sendo feito aí. Estou grávida. Então, nicho gestante no nome, mais óbvio possível, um nicho no nome da página, as pessoas se identificam, gostam do conteúdo e tendem a seguir. 300 mil pessoas alcançadas aqui, cara. Então, vamos lá. Próxima página. Estudante da depressão. Fala nicho de estudante, vestibular. 2 milhões de pessoas. Então, só conteúdo de jovens, coisa que as pessoas gostam. 5 minutos de saúde, página de... que fala sobre melhorar a saúde, essas coisas que... Cara, se você olhar isso aqui, ó... Os benefícios da água com limão. Na manhã, à noite... Você não compartilha isso, ó. Esse post foi postado há 40 minutos atrás e já tem 5 compartilhamentos. Então, isso gera envolvimento e engajamento. As pessoas compartilham essas coisas, tá? Nem todos os postos viralizam tanto, mas... Às vezes, você acerta um viral que manda a página para 10 mil seguidores. Página de pássaro. Eu descobri que fazer postagem de pássaros belíssimos com frases, as pessoas se envolviam muito. Então, olha aí. 1 milhão de pessoas alcançadas. E 800 mil, né? Pássaros... E frases. Tá? Então, vamos lá. Cabelos, unhas e make-up. Página com quase um milhão de seguidores. 200 mil pessoas alcançadas. Olha aqui. 900 mil pessoas curtiram isso. Unhas, cabelos... Quando você lê o nome da página, você já sabe o que conteúdo esperar. Vou acelerar aqui agora. Cães e gatos. Encanto da natureza. E é isso. Eu tenho mais de 20 páginas aqui dentro do Facebook. Todas seguem a mesma perspectiva, né? Então, assim... Eu não acho que ninguém nunca mostrou o processo explicado. Eu não mostrei para vocês como fazer. Mas eu mostrei explicado, né? Então, eu vou mostrar aqui também as métricas. E... Vindo aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui insights. Eu consigo ver quais são os posts que estão dando mais certo na minha página. Eu venho aqui em ver todas as publicações. Nem todos os posts dão certo. Alguns com mil. Outros com 17. Dois, dois. No oito. Dezessete. Tem publicações que às vezes extrapolam o valor. Olha aqui. 28 mil. Então, eu vou pegando esses posts e vou compartilhando eles. Vou melhorando eles. Vou reutilizando eles. E assim, eu vou criando um ciclo vicioso para crescer. Então, pessoal. Daí, você se pergunta. Mas, Thiago, eu não tenho página ainda. Eu não tenho como crescer tão rápido. Como é que você cresce as páginas do zero? Resposta. Usando grupos. Vamos pegar aqui o nicho de animais. No próprio pesquisador aqui do Facebook, eu vou colocar aqui. Pets. Vamos escrever pets aqui. Então, aqui do lado esquerdo, você vem e filtra por grupos. Cara, tem grupos aqui com 14 mil membros. 21 mil. Eu recomendo você entrar em grupos acima de 50 mil. E fazer o que dentro desses grupos? Publicar os seus posts lá dentro. Tem grupos que irão permitir a tua publicação. E tem grupos que não irão permitir. Tudo bem quanto a isso. Por isso, abra até uma... Faça até uma planilha no Google Drive. Vem aqui, ó. Crie uma nova planilha. Coloca aqui o link do grupo. Olha como é tranquilo fazer isso aqui. O link do grupo permite post. Por quê? Você vai garimpar aí, cara. Você vai colocar os links dos grupos aqui nessa linha. E vai dizer sim ou não. Se eles estão permitindo. Por quê? Porque quando você não recebe a aprovação de um post em um grupo, você tem que marcar ele. Porque você pode sair, tentar voltar. Você tem que ter um mapa de quais grupos permitem as publicações. Não faça spam, tá? Não faça. Mas essa estratégia que eu estou mostrando aqui agora para você, se você fazer, você vai crescer a fanpage, mano. Ponto. Aí você precisa ter uma noção de criar postagens virais. Que também não é extraordinário. Mas tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino vocês a fazerem vídeos ultra virais, tá? Para finalizar. Tiago, como é que você coloca o link do blog dentro da fanpage? Galera, quando você tem um post ultra viral, você tem a URL do seu site aqui no topo. Então, você vai copiar essa URL. Copia ela. Ctrl C. Você vai na sua fanpage. Deixa eu entrar aqui na página inicial. Você vai clicar em criar uma publicação. E vai colar o link. Vou dar um zoom aqui. E esse link, você vai criar uma postagem aqui com esse artigo. Inclusive, ele não apareceu ali a imagem. Deixa eu ver. Facebook debug aqui. Deixa eu ver se ele está pegando a imagenzinha. Interessante. Deixa eu pegar outro posto aqui. AdSense de novo. Vocês podem ver aqui. Esse aqui pegou a imagem, está vendo? Pegou a imagem e pegou o texto. Esse aqui é o depurador do Facebook. Agora, deixa eu mostrar para vocês um negócio legal. Vou fechar essas abas aqui. Vou fazer o seguinte. Vamos descartar essa publicação aqui. Vou criar uma publicação agora. E vou colar. Aí, o Facebook consegue pegar a imagem e consegue pegar o texto. Cato resgatado ajuda a cuidar de uma cabrinha. Aqui, eu só posso apagar o link. Linda a história. Amor e compreensão. Coraçãozinho. Publicar. Agora, essa é uma fanpage com 600 mil seguidores. O Facebook não vai impactar todas essas pessoas. Mas, se a postagem for viral, ele vai entregando mais alcance. Mais alcance, mais alcance, mais alcance. E as chances são muito boas desse post aqui viralizar. Olha aqui. 500 mil pessoas curtiram essa página. Depois, com o tempo, eu posso verificar se deu certo ou não. Aí, eu fico de olho aí no Google Analytics. Esse carinha aqui que eu mostrei para vocês. Até agora, ainda se mantém ali 600 pessoas no blog. gerando a audiência que eu preciso para gerar o retorno de adicência que eu preciso, que são esses doletas aqui. Bom, tem outra forma de monetizar ainda dentro do Facebook, Tiago? Resposta, sim. Vou abrir para vocês aqui. Estúdio de criação. Vou clicar aqui em experimentar agora. Eu vou clicar aqui do lado esquerdo em monetização, visão geral. Olha, 700 dólares dentro do próprio Facebook. O Facebook também paga em dólar. Então, cara, tem muito benefício você crescer uma página dentro do Facebook. Deixa eu clicar aqui sobre esses ganhos. Olha, 700 dólares nos sete dias. Eu vou colocar para vocês nos últimos 28 dias. Cara, 7.113 reais. Cotação dólar. Vamos lá. 7.113. Dá 37 mil reais. Dentro do próprio Facebook. E como que o Facebook paga? O Facebook, ele paga essa grana se você postar vídeos dentro do Facebook. Vídeos de 3 minutos. Se você tem uma audiência, um nicho, conforme eu ensinei para vocês nessa aula. E você faz vídeos de até 3 minutos. Você tem a chance de ganhar em dólar com o Facebook. E ser aprovado também no programa de monetização deles. Essas plataformas todas querem vídeos. TikTok veio aí para mostrar isso para esses caras. Acelerar o processo, pelo menos. Se eles estavam lentos, agora eles estão rápidos. Então, o YouTube está monetizando. O TikTok vai em breve monetizar, sim, espero. O Instagram que está priorizando mais o Reels agora. YouTube, Shorts. Galera, então, todo mundo está fazendo vídeo curto e está dando muito legal. Então, você tem que aproveitar a vibe e tem que fazer. Tem que fazer isso. Comece agora. Tudo que eu mostrei para você, você faz com fanpage. Você faz com blog grátis, fanpage grátis. Você compartilha em grupos gratuitamente. Não precisa pagar ninguém para fazer isso. Eu estou nessa área há mais de 10 anos. Então, eu tenho uma boa experiência. Tudo isso que eu mostrei para você, eu não aprendi da noite para o dia. Mas eu passei aqui para vocês, num vídeo de 21 minutos, uma estratégia altamente valiosa. Então, meus queridos, vale a inscrição de vocês. Acredito que vale a inscrição de vocês. Vale um like nesse vídeo. Compartilha com alguém que precisa de uma graninha extra para trabalhar na internet. Que vai começar hoje. Pode esperar um pouquinho de tempo para ir montando, construindo. Construa fontes de tráfego. Então, o que eu peço para vocês? Dá uma olhada no link dessa descrição. Se você quer aprender passo a passo, este processo, exatamente como eu mostrei para vocês aqui, eu só mostrei. Eu não fiz. Eu mostrei o processo, mas eu não fiz. Se você quer aprender passo a passo, clica no primeiro link na descrição e eu vou te dar um mini curso também, gratuito. O meu objetivo, honestamente, é te ajudar de forma gratuita. Ok? Então, utilize dessa oportunidade e vai para cima. Depois, conta aí nos comentários como está indo. Queridos, foi um prazer estar falando com vocês aqui. Vejo vocês num próximo vídeo aí. Espero que vocês gostem.